muito bom dia a todos sejam bem-vindos a este programa algo a mais desta segunda-feira iniciando muito bem a semana com um assunto bem legal nós vamos falar hoje sobre viver uma nova fase e para isso estou aqui com a fernanda garbinato que é de veranópolis vai contar um pouquinho da história dela e a gente vai entender qual é essa ideia de uma nova fase na vida então fica conosco programa algo a mais está no ar mas antes de iniciar o nosso papo gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira hoje nós temos horário da manhã 10h30 ao vivo para você que está em casa ou no trabalho mas temos a nossa reprise nas segundas-feiras as 10h45 então eu gostaria de agradecer a lojas regla a maior multimarcas do sul do país vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado e agradeço ao vestir regla o pessoal aqui nos programas algo a mais ao prana energia vital levando terapias para a tua vida ao sicred gente que coopera cresce a manfi produtos alimentícios o sabor que faz a diferença e ao rp mercados um carro novo para chamar de seu então lembrando dessa super promoção do rp que a cada 100 reais em compras você recebe um bom para concorrer a um carro zero quilômetro e agora o meu bom dia minhas boas-vindas para fernanda seja muito bem vinda fernanda muito obrigada é um prazer muito grande estar aqui maravilha e hoje vai falar sobre viver uma nova fase fernanda e para isso eu gostaria que tu até apresentar para o pessoal de casa contar-se um pouquinho da tua história para que a gente possa compreender todo esse assunto que a gente vai desenvolver no programa de hoje certo primeiro quero novamente agradecer a possibilidade de estar aqui falando de mim né mas com certeza sempre focando no numa pessoa que está me vendo que possa estar se espelhando nessa minha história né eu tenho focado bastante nesse aspecto porque eu acredito que sempre vai estar agregando na sociedade na comunidade enfim né então eu sou o fernanda garvinato fernanda ribeiro garvinato formada em odontologia sou natural de porto alegre filha de uma mãe professora de um pai comerciante e que veio morar em veranópolis não é veio desenvolver então suas atividades como dentista em veranópolis buscando uma vida mais tranquila uma vida mais mais interiorana mais calma fugindo um pouquinho da capital certo e ali então transcorreu toda a minha vida sempre em função da odontologia porque eu sempre fui muito dedicada nesse aspecto eu decidi ser dentista muito novinha né então eu estudei foquei para poder passar no vestibular que era bastante concorrido e fazer especialidade enfim a minha vida foi toda pautada na odontologia e chegou um determinado momento quando eu vi que o tempo passou e que eu já teria condições de estar solicitando a minha aposentadoria eu pensei que eu gostaria de fazer algo diferente eu sempre digo assim eu pensei que eu não quero ser dentista a vida inteira não que isso não fosse bom porque foi uma profissão que eu escolhi para mim e na qual eu me realizei certo mas eu queria experimentar novas possibilidades certo então aquele era chegado o momento certo e isso aconteceu mais ou menos concomitante com a chegada da pandemia a minha aposentadoria veio bem no iniciozinho da pandemia olha só isso então eu tive a possibilidade de então ficando mais em casa porque como meu trabalho era de bastante risco eu fiquei dois meses em casa não trabalhei nesse período inicial da pandemia ali eu tive a possibilidade de navegar nas redes sociais coisa que eu praticamente não fazia e ali eu percebi uma demanda de modelos e representantes da fase em que eu me encontro né de uma pessoa assim de com mais idade com seus cabelos mais brancos e que possa estar representando essa 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 esse nicho da da sociedade que ainda está muito sub representado olha só eu compreendo que poxa todo esse trabalho de sucesso digo essa carreira como dentista a gente imagina que poxa iniciar um trabalho como esse há anos atrás era mais difícil a gente fala que hoje as possibilidades estão chegando para todo mundo então tem pessoas que podem cursar tem cursos legais aqui próximos então não se tem aquela dificuldade então precisar se cursar em Porto Alegre para poder exercer aqui e muitos que estão daqui em outras épocas também tiveram que cursar fora para poder hoje também mas eu digo que está mais próximo a mim então compreender um pouquinho dessa dedicação de sim fazer uma carreira sólida poder viver dela todos esses anos e inclusive algo aqui que a gente tava conversando em off e eu achei muito legal que tu falasse que tu desse tua contribuição como dentista durante 27 anos para rádio para rádio falando na rádio veranense sim por todo esse período que legal porque é bacana ver então para poder fazer todo esse era porque realmente tu era realizada e fazer a questão de estar ali para falar o quanto é importante a questão da saúde bucal muito legal agora entender todo esse giro para a busca do novo poxa um ciclo se fecha e outro se abre entender e fazer isso é o que me parece que por vezes a gente não consegue talvez muitas pessoas estejam remando porque não conseguem dar o giro do ciclo certo o que eu vou fazer realmente depois no teu caso a ver aposentadoria gente e que momento para repensar a vida né porque o início da pandemia para muitas pessoas foi repensar o que que eu vou fazer porque trabalha em eventos para quem trabalha em na a questão da saúde e que poderia precisaria dar esse tempo justamente porque ainda se estava vendo que com que condições que se deveria continuar trabalhando né e e ver esse essa roda girar então o ciclo girou e estar aberta a nova ao novo e me diz como essa questão assim de buscar algo tão diferente porque estar aberto a isso eu gostaria que fosse um pouquinho porque a trabalhar odontologia e algo que é tão a gente fala aqui uma profissão que tem os seus rendimentos é já estava certa na tua vida não teria aquele medo assim ai eu corro o risco de precisar mudar mas não é foi por um por vontade própria porque aposentadoria poderia vir poderia continuar atendendo normalmente certo então me diz um pouco dessa busca pelo novo certo é na realidade é aposentadoria que ocorreu foi pelo INSS e ela não quer dizer necessariamente que eu tivesse que parar exato aquela minha atividade mas ela foi um start para mim claro né porque na realidade como eu te disse eu já vinha pensando por conta de todos os anos em que eu já 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 estava trabalhando e que eu já teria condição de solicitar a aposentadoria formal mas a pensar realmente algo novo e o mas eu vou te dizer que foi um período de um pouco de angústia porque eu só sabia ser dentista sim né eu fiz toda fiz a foi a primeira faculdade que eu escolhi que eu me dediquei para passar em vestibular para cursar para fazer duas especialidades e trabalhar ao longo desses 33 anos certo então realmente eu só sabia fazer isso né eu quis realmente me desafiar e está sendo um desafio e tanto em todos os sentidos certo tanto em me fazer circular no ambiente da parte das mídias e da parte das redes sociais que para mim era muito desconhecido eu não tinha esse hábito certo até saber editar um um vídeo promocional que hoje eu consigo fazer claro não sou uma profissional né disso não sou uma profissional da publicidade pode entender que para as redes não é por vezes necessário que tu saiba realmente lidar com tudo de forma profissional mas podendo apresentar o que tu viesse fazer é o suficiente com isso é claro e eu hoje me sinto assim muito feliz e esse desafio me deu um gás que me trouxe uma juventude que estava um pouquinho escondidinha né porque a gente acaba se habituando ao longo dos anos num tipo de atividade e a minha atividade como dentistas e todo profissional da área vai concordar a minha atividade comigo ela é muito contida ela é muito séria ela é muito teoria é muito a prática com muitos critérios medidas doses cuidados com a saúde resolver sempre problemas com certeza né é dor é desconforto então aquilo te traz uma seriedade um peso bastante grande certo e agora mudou completamente né hoje eu lido assim com uma leveza que eu não tinha tido contato até então dentro dessa disso que eu estou atuando hoje né que é a parte da beleza do desfile da fotografia é como que como que faz a luz como que a pessoa se comporta qual é a melhor posição eu expressar também porque eu faço a parte de propaganda falada também repetir aquilo infindavelmente até que fique bem pronunciado até que tu consiga passar aquela emoção para aquele produto naquele momento então isso não me cansa certo porque justamente é uma coisa completamente diversa é porque talvez tu descobrisse algo que tá em ti provavelmente que aforou e é isso que eu sinto muitas pessoas falarem diariamente não mas eu não consigo e mas existe esse lado de se desafiar porque quantas pessoas pessoas tiveram que utilizar as redes para apresentar seus produtos a partir desse momento então tu vez o quanto é legal porque tinha gente que diz assim por favor não me filma não me pega não né a gente fica aqui de lado filma só tal pessoa mas no dia que precisou fazer um story percebeu que não era tudo aquilo e aí começa então eu imagino que também nesse momento em se descobrir e essa força que eu gostaria de passar para as pessoas porque olha só a gente pode dizer para quem tá no comércio hoje tá na ativa às vezes não aceita algo que precisa ser e aí chega alguém com mais experiência e que literalmente disse vou tentar e aí mostra algo que poxa para ti poderia ser mais difícil porque a vida inteira 33 anos fazendo algo bem engessado não é talvez desafiar essas pessoas que estão a cinco ou dez trabalhando mas eu não consigo e talvez como seria legal se se descobrissem mais comunicativas e como tu vê essa questão da do receio porque nós estamos numa comunidade onde é pequeno então para quem é de ver a te conhece te ouve na rádio e tudo mais então ali beleza né então a gente diz a quem aqui de nova prata ou me conhece ou de nova baçano que eu sou de nova baçano então me conhece fala né então a gente tem muito essa coisa de aceitar falar também o que vem de bom e ruim porque ou a gente fecha os ouvidos que é o meu caso de fecha os ouvidos e a gente assim é bom falem né e precisamos continuar a vida mas ser feliz tudo isso tem seus pesos né medidas para que a gente possa entender o que é bom e o que é ruim para nós e como tu viu essa mudança e e te apresentar literalmente para as redes sabendo que moramos em cidades menores não tem dúvida que a minha exposição foi está sendo enorme sim mas é uma exposição dentro daquilo que eu sou né Laura então assim eu tenho procurado mostrar me mostrar eu sou assim talvez tu não tenha tido a possibilidade de me conhecer assim né então eu tenho agregado isso no na parte que eu faço do Instagram mostrando muito assim um pouquinho da minha vida eu tenho a possibilidade ali de mostrar também o trabalho de de outras pessoas eu mostro viagens eu mostro meu dia a dia controlando a questão de vida saudável que é que sou eu certo não é algo que eu fui que eu estou fazendo artificialmente não eu estou me mostrando então com muita tranquilidade né até porque eu tenho usado muito de uma frase assim que tem sido bastante emblemática até para reforçar as minhas ideias eu digo assim que o futuro para mim já chegou eu não tenho o que esperar aquela parte da juventude em que eu plantei 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 agora já chegou a fase em que eu estou colhendo certo então agora realmente é aproveitar tudo que eu plantei até agora certo então então agora eu vou me alimentar daquilo sim né e é muito bonito ouvir isso porque quando a gente só pensa um dia eu vou fazer um dia eu vou então a gente tem muito essa e também será que a gente acredita tanto que um dia a gente vai fazer realmente realmente a gente vai assumir o papel porque eu sinto que quando tu tu falas dessa forma para ti vem muito de coração e quando as pessoas assumem um papel do instagram por exemplo ser um instagramer ou né para quem trabalha com redes sociais enfim acaba tendo que mostrar um pouquinho seu dia a dia porque eu preciso ver em ti algo que me complementa então quando tu falas que que tu és o que realmente é só um espelho do teu dia a dia essa vida saudável não é porque hoje tu começa a ser ela era um hábito teu e talvez eu preciso te seguir para entender o quanto isso é benéfico certo para mim e eu preciso ver pessoas que eu realmente eu possa dar credibilidade e quando são pessoas próximas melhor é melhor ainda melhor ainda porque é fácil dizer eu sigo fulano de tal de né que é de outro lugar então tem outras possibilidades essa pessoa vive com outras possibilidades e ver quando são pessoas daqui a gente não ela tá com as mesmas possibilidades que eu então se ela busca no mercado tal coisa eu sei que eu vou lá e vai encontrar e sabe que esse princípio a gente sempre disse que a conecta ela veio com esse princípio e dizer que a gente precisa valorizar quem é daqui porque por vezes a gente ouve frases lindas de pessoas de fora e que vem olha dito por fulano de tal e a gente e a gente sabe que muitas pessoas daqui falam coisas lindas no dia inteiro e não tem a sua assinatura registrada aí né então cada vez mais a gente precisa também valorizar pessoas que criam um bom conteúdo aqui na nossa região então pessoal agora nós vamos para um breve intervalo comercial a seguir a gente retorno para conversar continuar essa conversa gostosa com a ferro fica conosco você não precisa comprar um carro novo para ter um rp mercado os 10 anos e você de carro novo a cada cem reais em compras você recebe uma cartela para concorrer a um fiat mob 2022 e atenção os cupons fiscais são acumulativos então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor quanto mais você comprar mais chances tem de ganhar rp mercados há 10 anos inovando para melhor te atender seres de luz em busca da sua caminhada plena terapias que fazem compreender vivenciar neutralizar e conectar-se à essência prana energia vital a manfe traz tradição em seus produtos a qualidade a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis faça valer o seu momento manfe produtos alimentícios o sabor que faz a diferença músicas convidados e bom humor the night toda quinta na conecta mais quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis então participe da promoção investir para crescer da sicrede ibiraiaras rsmg de 25 de fevereiro a 28 de novembro aplique seus recursos com a cooperativa ajude a desenvolver a região e ainda concorra motos tvs adegas alexas e iphones são cinco prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar mais chances tem de ganhar promoção investir para crescer no sicrede o seu investimento rende prêmios incríveis retire os seus cupons na sua agência para concorrer acesse sicrede ponto com ponto br barra promoções e saiba mais sicrede gente que coopera cresce nós estamos de volta com o programa algo a mais desta manhã hoje falando sobre viver uma nova fase estamos aqui com a fernanda garbinato que está contando um pouquinho da sua história hoje trabalha com redes redes sociais mostra lá muitas questões que para nós podem ser novas como agora eu vou entrar nesse nesse papo fer que antes então para relembrar para quem não estava no primeiro bloco a fernanda era é dentista né sempre atendeu há muitos anos em veranópolis hoje deu uma pequena mudada na sua carreira hoje também trabalha como modelo e scalper né isto então para a gente poder entender um pouquinho fer também esse trabalho que vem junto com redes sociais e tudo mais mas qual é o teu trabalho hoje também pensando nessa questão como modelo e também quem caça talento né é nós como modelos não temos trabalhos diários não é né aquilo de vai às oito horas como eu tinha como dentista oito horas também dia uma e meia né são trabalhos que acontecem a cada período às vezes sim uma semana inteira e às vezes passa um mês sem que se faça algum trabalho né só porque são 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 campanhas filmes enfim e eles vão de acordo com a demanda né né então juntamente na empresa na na agência de de modelos que eu pertenço chama de best brasil eu também sou scalper lá né o que que seria o scalper scalper é aquela aquela pessoa que é um olheiro como se diz certo é aquela modelo que procura outros potenciais modelos então como que funciona isso na realidade eu já tenho um olho um pouquinho treinado nesse aspecto e vejo qual é a demanda que o mercado tem certo e hoje o mercado ele pede modelos muito variados não é mais aquele padrão como se dizia um padrão europeu sim é a moça loira muito alta muito magra de olhinho claro não que essa não tem ainda o trabalho né mas ela o mercado ele pede diversidade certo ele tá se abrindo muito para esse aspecto o que eu acho perfeito certo e inclusive eu procuro muito modelos diferenciados certo então aí vem pessoas como eu por exemplo né com seu cabelo branco com mais idade tem pessoas de todas as etnias certo altas baixas mais gordinhas mais magrinhas de todos os aspectos certo com seus cabelos variados também e o legal de ver tudo tudo isso é porque cada vez mais imagino a moda e seja procurando se adequar a todo mundo porque como era triste e eu digo que hoje não hoje eu tenho lojas que por exemplo regra eu vou dizer que tal tal tamanho tal tal só pegar e vestir eu não preciso ficar provando então eu compreendo que tudo está mudando ao ponto de não se sabe que a tua medida tal que o teu então é só vestir porque tempo atrás o que eu sofria com pense aqui pense aí tal coisa então eu acredito que as marcas estejam estão reconhecendo as pessoas como elas são e não literalmente dizer não precisa ser reta tu precisa não ter assim tu precisa ser loira tu precisa ser ou para fazer tal campanha para tal marca só se forem mulheres assim então como é gostoso a gente se sentir acolhida pelas lojas pelas marcas pelas a gente tem gosto de ver também muita muita questão assim de maquiagem para todas as peles então como é lindo ver isso muito e os seus cabelos que tu já falasse duas vezes deles e eu acho lindo muito obrigada para quem não e esse corte assim eu digo é para quem tem personalidade então eu digo tem gente que gosta de continuar passando uma tinta colorindo para que fique não eu prefiro que ele fique mais amareladinho então né acaba fazendo mas faz para um tom então como é legal essa diversidade porque quanta mulher gostaria de deixar o cabelo que nem o teu certo mas diz assim aí mas será eu vou me sentir muito assim eu vou me sentir muito assado e olha que lindo né então como é bacana de poder dar essa força também para quem gostaria de ter isso mesmo né eu digo poder viver naturalmente porque isso é natural isso é natural todos nós né os meus fios estão por aí e de todo mundo e vai clareando e vai e eu digo assim que benção sabe poder ter um cabelo desses que é bem bacana então dar essa força então acho que esse mundo é moda ele vem para abraçar todo mundo certo eu te diria assim aqui eu tive um tempo para me preparar para os cabelos cabelos brancos eu tive cabelos brancos desde muito jovem então aquilo para mim eu relutei bastante em assumi-lo porque realmente eu com 15 anos já tinha cabelo branco né então aquilo me chocava e eu rechaçava não sou velha ainda não quero cabelo branco claro mas claro eu amadureci como em todos os aspectos certo e nesse aspecto da aceitação e não só da aceitação eu me gostei assim e aí eu quero deixar assim bem claro que eu não não carrego a bandeira do use cabelo branco não cada um usa aquilo que se gostar claro certo porque eu sei porque eu passei por esse período né foi até o ponto em que eu decidi não eu acho que agora eu quero então eu fui e fiz certo para mim eu te diria assim foi uma liberdade é muito prático e fora isso eu tenho a felicidade de que ele é bem distribuído então ficou bastante harmônico eu me gostei certo vai ter pessoas que não gostam sim que elas vão experimentar isso não é isso para mim eu quero diferente então é essa ideia né é a questão de de por exemplo pelo menos experienciar isso ver se aquilo talvez se sempre chama atenção sempre gostei a gente tinha a tânia aqui na conecta também e o pessoal amava o cabelo dela e ela raspava de um lado e deixava ele super alto aqui todo branco grisalho coisa assim gente que delícia ver o cabelo dela muito muito legal então assim pessoas que experimentam gostam ficam na outras pessoas que vem de passar que eu consigo fazer isso é que eu posso deixar falar assim também e né vamos reverberando essa questão do das escolhas de cada um e dizer assim você você é livre isto né para e essa questão também que quando tu tu fala sobre poder ver pessoas que possam ter ser também modelos e fora daqueles padrões como realmente tu tu faz até antes era aquela busca era diferente e hoje quando tu chega para alguém na rua comenta e fala tu teria o perfil como tu vê essa reação das pessoas porque com certeza deve abordar pessoas que não são aquele padrão de antigamente nisso que elas não acreditam nisso e talvez hoje não mas talvez aí não tenha não faz sentido certo claro eu faço essa prévia avaliação certo e eu convido essa pessoa a passar por uma avaliação na agência que então lá tem os bookers que são aquelas pessoas realmente abalizadas para tal para ver realmente assim a demanda da região o nicho que eles trabalham certo eu faço uma prévia avaliação certo e em caminho para fazer uma avaliação na agência então eu já abordei pessoas que disseram não não é a minha praia tudo bem sim primeiro de tudo é essa vontade essa esse desprendimento essa vontade de realmente participar desse ambiente né mas muitas pessoas me retornar dessa forma eu não acreditando nesse potencial certo porque realmente não parte não se enquadram naquilo que viu a vida inteira claro certo como aquele ideal de modelo né mas tive já a felicidade de ter vários apadrinhados que já estão trabalhando certo e para mim é uma alegria muito grande poder acompanhar as campanhas onde estão presentes as pessoas que eu eu encontrei certo e foi uma alegria muito grande mas que legal e ver a questão de então assim tu fazes essa essa pré-seleção a padrinha muita gente que vai lá e diz que é algo bacana para si e experimenta e entra e quando foi a tua vez de fazer isso certo como foi essa tua chegada nesse por exemplo nesse mundo e ser por exemplo puxa pessoal gostou eu posso trabalhar com isso então como como foi a tua chegada porque olhar os outros indicaram uma coisa mas quando foi a tua vez certo então foi bem justamente bem nesse período da 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 pandemia ali no ano de 2020 onde eu estava como comentei contigo parada e então estava mexendo mais nas redes sociais isso e comecei a procurar então agências onde eu poderia então entrar em contato e perguntar se eu seria um perfil né adequado só que as agências todas eram rio e de são paulo então aquilo aquilo me bloqueou bastante porque era inconcebível tanto pela questão da pandemia quanto pela questão de que eu morava em veira né e não tinha como então largar tudo que eu tinha ali para poder estar me deslocando certo e morando residindo nesses lugares porque haveria essa necessidade então a descobrir em bento gonçalves a de best brasil que é uma agência de outros modelos ali que realmente tiveram a infelicidade de pegar bem esse período da pandemia como todos os que trabalham com eventos enfim é um período que realmente não foi propício certo mas que ela não deixou de trabalhar as campanhas continuaram acontecendo de uma outra maneira principalmente aí que as pessoas estavam costelas isso então por contato de whatsapp telefone entrei em contato com eles literalmente oferecia minha figura para eles certo então eles me pediram uma foto assim sem sem maquiagem sem nada uma foto altura peso idade tudo esses dados né e eles acharam então que sim que eu me enquadraria num perfil que tinha uma demanda grande e aí então eu fui até a agência e fiz lá um book certo que seria que foi um book introdutório assim para começar a trabalhar certo a partir desse book então eles começaram a vender vamos dizer assim a minha imagem e aí começaram a aparecer campanhas propagandas faladas propagandas onde fotografadas certo então eu tenho um pouco de facilidade no falar então bastante nesse aspecto do falada também né e a gente tá caminhando aí tu vês então uma coisa que eu acho que também é bacana para a gente poder tá pontuando aqui é dizer que é trabalhos como esse na nossa região são necessário são necessários e as pessoas podem se abrir a isso com uma confiança mais quando sim é uma empresa que representa credibilidade e como tu viu a credibilidade nessa agência porque eu digo a quando já já aconteceram vários casos e o pessoal comentar mas eu fui até tal lugar e não não rolou eu vi que o pessoal já não era tudo aquilo que tinha me prometido então até mesmo porque eu sei que envolvem custos também sim tanto deslocamento quanto para fazer seu bug para poder né então fazer todo esse esse material de início e como foi para ti acreditar que isso seria possível junto com essa empresa certo é que eu vi que era uma empresa estabelecida né ela tinha uma sede ela tinha os proprietários eram pessoas que já trabalhavam há anos com isso até a nível de São Paulo Rio certo então eu fui vendo que aquilo era de peso eu fui vendo campanha que eles tinham feito entrevistas a gente foi pesquisar também porque também não íamos né entrar num numa empresa que não fosse que não tivesse credibilidade mas claro que foi realmente inicialmente eu tive de acreditar porque era o que eu tinha condição de acessar certo mas felizmente não me decepcionou aí eu venho trabalhando com eles aí por todo esse período e que legal Fer porque o é o que eu digo talvez pessoas que sintam a necessidade de ou querem e justamente tá muito longe daqui pouco pode possam te procurar Claro certamente ali tu tem uma base tu sabes tu trabalha com eles tu indica e tu vê as coisas acontecendo né porque tem muito esse esse lado não você precisa São Paulo fica lá sem sem pai sem mãe durante tanto tempo e você vai desfilar e por vezes os custos não não se equiparam aos valores que então assim porque a gente tem muita gente que volta triste com isso né então saber que existe essa possibilidade de ter um contato daqui com uma agência que sim é correta que faz e a gente vê os resultados é outra coisa porque sim tem muito se pé atrás em nessa questão então que legal poder ver que tu trabalha com isso tu tem um amparo legal tem uma empresa que tá aí te ajudando isso e fala um pouquinho então agora saindo um pouquinho dessa não saindo porque é o teu mundo né agora é outro mundo né mas dentro do Instagram tudo que tem muito fases porque eu digo a gente precisa aflorar como falamos no início do programa a gente precisa aflorar para aquilo e ter naturalidade ao fazer um trabalho também por rede social então como é para te apresentar produtos fazer toda essa questão através das redes sociais tu sabes que para mim está sendo também bastante surpreendente é a minha desenvoltura na realidade é como tu mesmo dissesse provavelmente era algo que eu já tinha mas que nunca tinha tido a possibilidade de aflorar né e eu tenho sentido assim bastante à vontade muito feliz com tudo isso que eu tô fazendo certo e também porque porque eu tenho procurado que eu tenho procurado trazer assuntos produtos que eu consumo certo que eu uso que eu recomendo então eu falo com propriedade daquilo se torna muito mais fácil né e também passa mais credibilidade para aquilo certo e a gente vê a resposta é muito interessante a gente ver realmente a resposta que acontece a partir do momento em que uma pessoa que tem que está estabelecida na cidade que está estabelecida na cidade que as pessoas conhecem e que sabe que não vai estar fazendo ali uma trazendo uma balela né eu trago a credibilidade para o produto mas realmente porque eu acredito porque eu invisto naquilo certo então isso traz para mim uma desenvoltura muito melhor porque eu não estou representando né e ao mesmo tempo me trouxe toda essa questão de oportunidade de poder mexer formatar programar a o desenvolvimento dos vídeos que eu tenho feito e isso para mim tem sido enlouquecedor eu tenho amado fazer isso certo contar realmente uma historinha agregar música que fique adequada o texto tudo sou eu que faço certo é por isso eu digo quantas vezes a gente vai mexer e eu vejo em até programas que nós trabalhamos uma vida inteira e eles têm atualizações e tem várias questões e diz ai não é sério eu já não sei mais mexer nisso eu já não sei mais e eu digo assim olha como abre é que a gente tem que estar realmente disposto disposto para que isso aconteça né eu eu acredito que porque é difícil eu digo que e com toda essa é toda essa mudança eu vejo que a minha filha de cinco anos ela já sabe colocar cada coisa separado dentro do do tablet dentro das coisas dela sabe direcionar como ela quer e eu digo gente eu demorei para saber fazer isso então claro porque ela nasceu dentro disso e a gente foi se moldando dentro disso e aí tem um pouquinho mais de idade do que eu realmente viu muitas coisas acontecerem desde o telefone de fio até o celular que faz tudo né então ver que tu precisa estar aberto para essas coisas se não é fácil dizer que é difícil é é eu tive que como se diz eu tive que me puxar sim e isso me fez e me me faz muito bem sim faz a minha cabeça funcionar sair daquele ritmo tranquilo me me puxar me fazer procurar como que faz como que funciona e não só pedindo para minha filha porque ela tem as coisas dela para fazer então eu vou atrás em tutorial como que faz como que usa tal programa como que eu faço para editar como é que eu faço para colocar música e isso foi para mim assim algo que me trouxe uma juventude muito grande olha só é isso que tu dissesse no início né como isso modificou e te trouxe algo que talvez estava apagado que essa juventude que poxa sempre ela tava lá só que é a coisa de todo dia a gente fazer a mesma coisa levantar até aquele aquele dia de sempre e não dá para julgar isso porque a gente precisa ter beleza né eu digo que rotina é normal as coisas acabam caindo em rotina é óbvio que eu acho que aí tu tá te dando uma oportunidade diferente que a sua rotina não é sempre a mesma né então então isso é muito legal pessoal agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial e a seguida a gente volta com esse tema sobre viver uma nova fase fica conosco a manfe traz tradição em seus produtos a qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis faça valer o seu momento manfe produtos alimentícios o sabor que faz a diferença ser de luz em busca da sua caminhada plena terapias que fazem compreender vivenciar neutralizar e conectar-se a você não precisa comprar um carro novo pra ter um rp mercados 10 anos e você de carro novo a cada 100 reais em compras você recebe uma cartela para concorrer a um fiat mob 2022 e atenção os cupons fiscais são acumulativos então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor quanto mais você comprar mais chances tem de ganhar rp mercados há 10 anos inovando para melhor te atender quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis então participe da promoção investir para crescer da sicrede ibiraiaras rsmg de 25 de fevereiro a 28 de novembro aplique seus recursos com a cooperativa ajude a desenvolver a região e ainda concorra motos tvs adegas alexas e iphones são cinco prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar mais chances tem de ganhar promoção investir para crescer no sicrede o seu investimento rende prêmios incríveis retire os seus cupons na sua agência para concorrer acesse sicrede.com.br barra promoções e saiba mais sicrede gente que coopera cresce moviarte apresenta dois pesos uma medida stand up com leo ferreira e victor amar 18 de março sexta-feira às 19h no moviarte em nova prata vocês vão ficar olhando para a marca ele vai ficar mexendo a boca e vai ser como se ele tivesse falando eu vou eu vou me esconder adquira agora o seu ingresso pelo site simpla.com.br ou no moviarte cinema em nova prata ponto a ponto segunda às nove da noite voltamos com o programa algo a mais de hoje estamos falando sobre como viver uma nova fase estamos aqui com um grande exemplo com a Fernanda Garbinato que a vida inteira foi dentista e hoje se dedica a sua nova carreira e como é legal ver que a gente tem essa possibilidade de fazer algo diferente por nós e dizer poxa até aqui deu tudo certo foi legal mas eu quero dar um plus na minha vida e ter essa coragem de tomar uma frente e dizer eu vou fazer diferente e Fer como é legal te ouvir desde o início do programa e esse apoio porque eu acredito que um programa como esse seja o apoio para muita gente para dizer talvez eu também possa fazer algo diferente por mim né e não porque tu estás infeliz é porque as coisas até para sair daquela daquela coisa poxa 33 anos trabalhava como dentista aí né e diz não hoje eu me dedico a fazer algo diferente e me faz feliz então ter a possibilidade de fazer coisas diferentes porque muitas portas se abrem para que a gente seja mais feliz né e Fer hoje sendo né tendo todo esse trabalho nas mídias algo que eu acho importante falar muita gente gostaria de estar fazendo esse mesmo trabalho mas diz eu faço esse trabalho porém o meu trabalho é outro né o meu então essa essa questão de abraçar um trabalho como esse realmente ele te exige tanto quanto o atua por exemplo a gente vai dizer tu vai estar trabalhando com a saúde das pessoas é óbvio então a gente tá indo para o ramo da saúde como dentista e tudo mais mas ele é um trabalho como outro certamente que sim eu te diria que hoje eu trabalho mais horas do que quando eu trabalhava como dentista no consultório porque no consultório eu ia até lá eu tinha aqueles horários às vezes claro excedia um pouquinho mas encerrou vou para casa e aí eu era só a Fernanda claro e hoje eu fico todo tempo enquanto eu estou acordada eu estou trabalhando por quê porque eu vou estar tratando os filmes que eu estou fazendo eu vou estar decorando um texto para uma propaganda que eu vou fazer eu vou fazer eu vou estar cuidando da minha aparência eu vou estar e como faz face necessário investindo em equipamentos em um celular melhor para fazer uma filmagem melhor em uma máquina em um tripé em uma iluminação então é uma dedicação tanto quanto quando eu fui para ser dentista não é algo que eu fui ali ah eu vou ali passear e já volto não é um trabalho tem tem esse lado né Fer que as pessoas precisam se identificar contigo então se tu tá indo para algum lugar por vezes tem que fazer aquele story dizendo que tu está e isso no lugar fazendo tal coisa então assim é 24 horas quer dizer então vamos tirar as 8 né então são 16 horas que você precisa dedicar o que é diferente de um trabalho de bater o ponto e sair e então imagino que muitas vezes na hora que se que se poderia ficar mais tranquilo à noite tu deve estar lá mexendo computador editando o teu vídeo mas feliz da vida exato feliz da vida meu marido que me acompanha sempre e que está aqui hoje também ele tem sido um companheirão nesse sentido né porque ele me entende ele ele com certeza está vendo o resultado em mim né que eu tô feliz que eu tô enfim realizada nesse novo nessa nova caminhada certo olha só então é algo que é bem importante falar família precisa estar junto isto porque quando tu decide fazer algo que é diferente poxa se tu não tiver um apoio né do pessoal que tá ali contigo também dificulta então essa é uma dica legal como é que foi quando que tu dissesse olha eu gostaria de ser uma influencer eu gostaria de estar trabalhando nas redes como é que foi para a família para a filha na realidade quem 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 formatou o Instagram para mim porque eu não tinha sim foi a minha filha nossa então na realidade a tua entrada nas redes foi 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 eu não tinha eu só tinha o Face certo certo e mexia assim né quando dava ela fez o Instagram para mim e ela foi me dando dicas dentro daquilo que ela conhecia né manhã se faz assim se passar e eu fui e fui aprendendo e fui perguntando e toda hora perguntando para ela que às vezes ela também não tinha condição de estar ali me assessorando estudando para fazer Enem e vestibular e tal e aí eu fui procurando né fazendo acertos e erros como é natural né mas fui acredito eu evoluindo e muito eu hoje vejo assim o início do Insta as primeiras publi que eu fiz e acho que eu estou fazendo agora é notória a diferença eu noto muito eu acredito que as pessoas devem identificar isso também certo mas não tem dúvida que assim ó se a família não estivesse mais comigo nessa nova caminhada não aflora mas e como é para por exemplo para eles se verem hoje como modelo para quem foi a vida inteira não eu sou filha da dentista né sim eu eu vejo os dois assim muito felizes com essa minha caminhada certo e me apoiam muitíssimo não só eles com toda a família certo e isso para mim é um retorno que me estimula a continuar certo essa parte como eu comentei que que o que meu marido me acompanha ele é meu vídeo maker muitas vezes né faz o making of que faz parte do alimentar também com o Instagram porque sozinha muito não tem como registrar tudo que você está passando vivendo enfim para poder depois deixar o pessoal porque uma coisa que eu percebo quando a gente começa a seguir alguém a gente quer saber mais sobre aquela pessoa e e eu digo assim tá mas ela não posta nada aqui eu vejo que eu erro muitas das minhas redes porque eu digo aí eu não tenho tempo eu acabo não fazendo aí eu quero convidar para o programa daí eu acabo para não mas eu tenho outras coisas para fazer e é é aquela loucura né então eu como é muito importante alguém que registre isso para ti então para ver o quanto grande é a questão de sim o comprometimento que tu precisa ter com esse teu novo trabalho que por vezes parece ser algo mas são só redes sociais sim só que hoje as redes sociais movem o mundo é muita gente a gente assistindo a gente pela rede social né nós temos aqui Facebook Facebook YouTube a gente posta as coisas pelo Instagram a gente tá no canal 8 da Diu TV então mas muita gente tá no celular né então eu digo hoje é isso que move o mundo então se eu quero consumir teu produto e eu sigo alguém que eu gosto é aquele produto que eu vou ir atrás para pelo menos pesquisar e ver se ficaria bom para mim também né e eu faço muito eu mexo muito no Instagram pensando sempre em eu até comentei esses tempos que eu não gosto muito dessa palavra mas enfim eu não acho uma para substituir um empoderamento sim eu sempre procuro trazer coisas que eu mostro que fazem bem para mim mas que podem fazer bem para ti também certo então sempre com muita responsabilidade naquilo que eu mostro naquilo que eu faço naquilo que eu consumo e que que eu mostro ali né para que para que realmente seja algo bom eu quero agregar eu não quero mais no mesmo né e é muito disso imagino que redes sociais e talvez que faça pensar muitas vezes sobre eu não quero mais só disso eu preciso reinventar que as redes todo dia apresentam muitas possibilidades e como é que a gente é para ti apresentar novas ou por vezes assim a gente sabe que existem marcas existem produtos que uma vida que existem mas que eles precisam ser apresentados de forma diferente e como tu vê se esse repensar em como apresentar algo para as pessoas e eu como eu comentei contigo sempre eu trago muito de mim né aquilo que faz parte de mim sim na minha base toda familiar de enfim de de ética né eu eu pauta sempre nesse aspecto e e essa questão de contar historinhas diferentes para que as pessoas queiram se interessem por aquilo então é essa essa tua base é dizer talvez eu vou criar uma história diferente para criar isso hoje isso e eu tenho procurado fazer e tenho sido muito feliz assim eu fico muito feliz e eu vejo que aquela pessoa para quem eu fiz me dá um retorno feliz assim isso mesmo que eu queria sim né e faz já uma relação de amizade com aquela pessoa também eu tenho com isso contactado mais com as pessoas falado mais com as pessoas coisas que eu não conseguia fazer enquanto dentista sim né porque você você sabe no dentista você chega tem aquela conversinha inicial e depois já é porque a pessoa tá de boca aberta e não tem nada a perguntar né então assim hoje eu consigo sentar conversar então vamos discutir o que que tu queres que eu mostre para que eu possa montar a história que eu vou contar olha só é bem além do que ver o vídeozinho muito além eu procuro levar dessa maneira para justamente ter você ter credibilidade que é um trabalho certo que é o teu trabalho e que vendo todo esse esse trabalho sendo feito através das redes e dando credibilidade aos produtos ao que é mostrado essa questão do dia a dia também que aí a gente fala que tem o teu marido que até o vídeo maker que tá aí te acompanha então eu gostaria que tu fosse assim um resuminho do teu sentimento hoje em ver como era a tua vida como é a tua vida hoje e vendo a repercussão da Fernanda Garbinato dentro de toda a serra e por fora porque a gente sabe que as tuas o que de comercial é é no caso a agência ela manda para para todo o Brasil sim sim trabalhos a nível nacional também entendeu isso aí então como tu vê essa Fernanda esse resumo assim até mesmo para que a gente possa dar mais a esse gostinho de quem pensa em fazer algo diferente certo eu eu sempre procuro vou enfatizar novamente isso é sempre o que eu faço é com responsabilidade certo sempre pautado na ética que eu tenho né e sempre também para que as pessoas que me que me seguem que me escutam principalmente em especial as mulheres que a gente sabe que tem muitas vezes um pouco mais de dificuldade de tomar decisões por conta de da sociedade como é né eu sempre gosto de dizer assim o que eu cheguei aqui aqui você está vendo o resultado de toda uma caminhada de 55 anos né eu eu hoje estou assim eu cheguei aqui então não é algo assim que as pessoas possam se agoniar e dizer viu olha ela conseguiu ela tá fazendo porque que eu não consigo não não é assim né a gente também tem que ter no chão né não vou fazer uma coisa toda dourada brilhosa porque as coisas não são assim eu cheguei até esse ponto eu me planejei me organizei financeira enfim com a estrutura familiar toda base foi feita para que hoje eu pudesse então foi isso né nesse aspecto claro tá então sempre pensando com responsabilidade e passando isso só um só um pequeno adendo aqui na realidade tu te planejaste porque hoje o financeiro bate muito a porta das pessoas que a questão de talvez não me deixar abrir a minha porta para que eu possa fluir porque a gente sabe que tem a questão financeira que pesa muito então assim as pessoas precisam entender que teve sim um planejamento e esse fluir porque hoje sim isso rende para ti também né isso rende mas assim de início quando tu assumisse não rendesse tava tudo bem também nisso que tu tinha uma essa lastro isso certo então daqui um pouco também para falar para as pessoas que não é fácil assim então de hoje para amanhã você decide virar a sua vida e aí você não tem planejamento você não tem nada isso é bacana também né acho que é relevante a gente tem que ser pé no chão né já bastam outros aspectos que mostram as coisas como não são sim eu procuro não fazer dessa maneira claro então é legal ferro porque quando tu falasse isso aí dá aquela questão de então quem sabe eu preciso começar a planejar hoje e só hoje que eu começo me planejar para fazer algo diferente daqui um tempo assim que der mas por metas e pensando e como tu falas o futuro o futuro já chegou para mim né então isso é é de uma forma muito legal para a gente poder ouvir e dizer não existem possibilidades eu vou pensar nas minhas eu vou ver o que que eu sou boa quem sabe eu digo a feira ela já já falava na rádio já tinha toda essa questão da comunicação né a florada então isso só melhorou tudo né porque nossa para modelo fotográfico né devem devem adorar ter a feira lá facilita bastante são possibilidades hoje como do mesmo eu disse assim ah não a gente procura pessoas normais na rua pessoas normais para que possam estar representando as pessoas como são né então isso é muito legal e ver e ver esse esse lado da responsabilidade para que sim se você tem a ideia de mudar a sua vida para algo comece hoje mas como não termina o que tu tá fazendo para já iniciar e iniciar outra coisa é talvez com esse planejamento para que tudo flui de uma maneira mais tranquila e esteja feliz que nem a ferro hoje e essa essa questão de viver uma nova fase essa viver uma nova fase mas bem né Fernanda certo mas bem gostaria de deixar aqui um espaço para fazer as suas considerações para o programa de hoje né algum recadinho a mais que tu queira deixar para o pessoal em casa deixar as suas redes para quem quiser te seguir eu acho muito importante também porque depois que falamos tudo isso vocês precisam seguir a ferro né isso isso eu quero dizer já de antemão novamente o prazer em estar aqui que eu acho que é algo muito relevante poder participar deste programa em especial e da conecta porque ela traz assuntos relevantes para nós certo da região né não que a gente vai se desconectar do resto né até fazendo trocadilho não é isso mas trazer algo que nos diz respeito mais imediatamente que é a região e seu entorno né então para mim foi um prazer muito grande estar aqui e gostaria de então aproveitar né esse holofote em mim nesse momento e deixar dito então que me sigam no fernanda.garbinato no instagram que é onde você vai então está encontrando eu trago viagens eu trago vida saudável eu trago publicidades relevantes como eu comentei anteriormente coisas que realmente agregam certo com responsabilidade com ética o que eu acho assim ó aqui condiz com a minha idade e com a minha personalidade certo então me sigam lá que eu acredito que vocês vão gostar maravilha Fê gostaria de te agradecer pelas palavras em relação a conecta muito obrigada eu agradeço porque um exemplo como esse e como pessoas daqui é o que a gente precisa para que tudo vá fluindo que as pessoas que tenham vontade de fazer a mudança de ser muito diferente de estar à frente de um story no seu instagram que eu faça porque a gente sabe que por vezes as pessoas se descobrem através do novo então como a fer se descobriu né eu vejo que muita gente aí poderia estar se descobrindo também e com responsabilidade se tiver ideia de fechar ciclos e abrir novos porque não né então foi muito obrigada e agradeço a você que está em casa nos acompanhou mais uma manhã convido para que continuem na conecta hoje à noite nós temos o conecta news às 20 horas e às 21 horas o ponto a ponto ponto a ponto que eu gosto de chamar atenção que são pessoas aqui da comunidade que sim estudam se e também se posicionam perante as os acontecimentos da última semana então aqui pelo Thiago Zilli que é quem pensa em toda toda todas as notícias tudo que pode ser comentado e ser discutido por pessoas aqui da nossa comunidade que sim tem base para falar sobre então 9 horas da noite e logo após a reprise do nosso programa que hoje então às 22h40 então pessoal agradecendo a todos convido para que continuem na programação e até amanhã a e aí e aí e aí a movie arte apresenta dois pesos uma medida stand-up com leo ferreira e víctor amar 18 de março sexta-feira às 19 horas no movie arte em nova prata vocês vão ficar olhando para amar ele vai ficar mexendo na boca e vai ser como se ele tivesse falando tá eu vou eu vou me esconder adquira agora o seu ingresso pelo site simpla ponto com ponto br ou no movie arte cinema em nova prata e aí em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital Você não precisa comprar um carro novo para ter um. A cada R$ 100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados. Há 10 anos inovando para melhor te atender. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios. O sabor que faz a diferença. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicred Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa. Ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência. E quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicred, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicred.com.br barra promoções e saiba mais. Sicred. Gente que coopera, cresce. Acesse sicred.com.br barra promoções e saiba mais. Acesse sicred.com.br barra promoções e saiba mais. Acesse sicredi.com.br barra promoções e saiba mais.